Começa agora Letrando, o podcast produzido pela plataforma de leitura Elefante Letrado. Neste episódio, Sheila Vontobel, jornalista e fundadora do Elefante Letrado, conversa com a escritora Alua Kopstein. Comece o mês sorrindo para todas as pessoas que encontrar, faça uma caminhada na natureza, tenha uma refeição em família, ligue para uma pessoa com quem você não fala faz tempo. Isso tudo faz parte desse livro de atividades dessa escritora maravilhosa que topou vir aqui no Elefante conversar conosco hoje e que se chama Alua. Ela é uma gaúcha que tem três filhos e está aqui conosco. Alua, muito obrigada. Obrigada por topar, bater esse papo com a gente. E eu quero te dizer que eu estou encantada com a tua obra. A gente se conhece já há algum tempo e eu não sabia que tu estava escrevendo, acho que desde 2019, né? Agora tu nos conta tudo. Mas eu estou encantada com a tua obra. Quero mostrar bastante aqui dos teus livros e me conta de ti quem é a Alua, te apresenta para os nossos ouvintes, para os nossos queridos telespectadores do YouTube. Sheila, muito obrigada pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui no Elefante Letrado. Os meus filhos usam a ferramenta do Elefante Letrado, então diariamente lá eles têm meta de leitura, têm que ler para receber o certificado do Elefante. Ah, que legal, que bom saber. O Elefante Letrado faz parte da nossa vida diária, né? Na nossa casa. Eu acho que a primeira coisa para eu me apresentar aqui no Elefante Letrado é dizer que eu sou uma apaixonada por livros. E eu sempre fui uma apaixonada por livros e eu amo ler. E o livro nos leva para um universo de possibilidades, né? E para mim, os livros sempre foram um suporte, sempre foram um auxílio em toda a minha jornada de vida, assim. Então, até onde que eu começo, né? Eu te apresento, assim. Tem três filhos. Quantos anos tem os teus filhos? Eu tenho três filhos, né? O Davi tem nove, o Leon tem sete, o Aron tem quatro. Tem quatro anos. E começar a escrever teve a ver com ter filhos? Tu sabe que esses tempos... Eu trabalhei 12 anos no Instituto Gerdau com projetos sociais e voluntariado. E esses tempos eu encontrei um livro que eu escrevi quando eu estava na Gerdau ainda. Antes mesmo de ter filhos. Um livro sobre sustentabilidade empresarial. Quando começou a época da sustentabilidade, eu comecei em vários cursos e eu escrevi um livro. Simple. Cada um era uma letra relacionada ao... Eu queria dizer o quanto era fácil implementar a responsabilidade social e a sustentabilidade. Então, eu acho que os livros sempre fizeram parte, assim. E eu sou uma pessoa... Eu sou muito apaixonada por tudo que eu faço, assim. Eu tenho um... Eu sou abençoada, assim. Poder sempre trabalhar em projetos que eu gostasse muito. E sempre que eu gosto de uma coisa, eu quero levar todo mundo junto. Sim. Eu acho que eu sou assim. Eu quero... E o livro é uma forma de chegar no coração das pessoas, né? É verdade. Além disso, né? Uma coisa muito forte pra mim é a minha cultura, que é a judaica, né? E o povo judeu é o povo do livro. Então, o livro nos acompanha semanalmente quando a gente estuda uma parte da Torá. E eu tento passar aí pros meus filhos. E antes de ter ele, eu já estudava pra ver o que eu poderia, nesses ensinamentos éticos, aprimorar a minha vida, né? Tu pode dizer pra nós o que é a Torá, pra quem tá assistindo e não sabe? A Torá é o Velho Testamento, né? É a Bíblia. São os primeiros livros, né? É a Bíblia dos judeus. Que é igual, na verdade, né? Sim. Os primeiros cinco livros são iguais pra todas as religiões monoteístas, né? Então, eu sempre... Isso acho que até é uma coisa que tá muito... Tem muito... Essa é a minha conexão com a cultura judaica. Tá muito ligada aos meus livros, né? Eu... Quando eu tinha... Minha família não são religiosos, né? Nós somos judeus, mas não religiosos. E quando eu tinha uns 19 anos, veio um rabino aqui pra Porto Alegre e eu me apaixonei por esse rabino e comecei a fazer muitas aulas com ele e comecei a me apaixonar pelo que a cultura judaica tinha em termos de leis, de propósito do homem nesse mundo, né? Por que a gente tá aqui? Eu sempre gostei muito de filosofia. E uma vez, na Gerdau, a gente lançou uma campanha de consumo consciente. E nessa campanha, dizia assim, deixe o carro em casa e venha de transporte coletivo. E eu ia todo dia de carro. E era uma campanha global. E eu que montei a campanha e começou a me dar um dilema ético. Eu comecei, eu tentei... Como é que eu montei essa campanha e não vou de transporte coletivo? Exato. Eu tentei ir. Mas eu chegava atrasado, o ônibus demorava. E eu tinha o carro. E aí eu me lembro que tinha o Lima, que era um diretor da Gerdau. Ele sempre dizia, walk the talk. É, caminha como você fala. E ali eu até disse pra um amigo meu, ah, eu acho que eu vou estudar filosofia. Ele disse, não, se tu vai estudar filosofia, começa estudando a nossa cultura. E aí eu comecei a entrar em toda essa temática judaica, estudar muito. Como eu disse, eu sou uma apaixonada por livros. Na minha casa tem uma biblioteca e eu sou, assim, obsessiva. Por exemplo, esse assunto da felicidade, do bem-estar, que os meus livros trazem, eu comecei a estudar ele no início da pandemia e eu postei no meu Instagram todos os livros que eu li. Deu 120 livros. Nossa. Então, assim, eu leio profissionalmente, eu digo assim. E ali, na questão judaica, por exemplo, quando eu fui casar, eu comecei a ler muitos livros sobre casamento. E aí tinha coisas do tipo, assim, sempre que chegar em casa, nos primeiros 10 minutos, nunca fala de problema. Evita falar de problema quando as pessoas estiverem com fome. Quase que um manual pra te ajudar a encarar aquele momento de vida que a pessoa não tem experiência, não sabe como vai ser. Perfeito. Entendi, que legal. E aí, quando eu fui ter filhos, eu comecei a estudar também isso. Sim. E até o meu primeiro livro, que é o Crianças Virtuosas, ele veio de um livro que eu comprei pra ensinar pro meu filho, que era Mitzvot We Can Do From Aleph To Taf. Crianças Virtuosas. É. Mitzvot é boas ações que tu pode fazer de Aleph, que é tipo de A to Taf. A Z, vamos supor. E aí, eu me lembro uma vez que eu tava na pracinha, e uma amiga minha olhou pro filho e disse assim, não mente. E eu, sempre que meu filho mentia, eu dizia, emet, que é verdade. Nunca te esquece, emet. E aí, eu vi que ali eu também tinha um diferencial, que eu tava por ter toda essa bagagem cultural. E eu tava comentando isso com a minha irmã, e um dia a Raíza me disse assim, Lua, tu tem que escrever. E eu disse, é verdade, tu tem que escrever. Ajudar outras mães, outras pessoas a terem esse conhecimento de forma mais fácil. Perfeito, compartilhar. E aí, nasceu a história, a ideia de criar o Crianças Virtuosas, né? Eu cheguei em casa naquele dia, nós tava jantando, e eu botei de A a Z, e me veio todas as virtudes de A a Z. Uma coisa impressionante. Depois, foi bem difícil detalhar em uma frase o que significava, né? Sim. Aquilo me veio porque eu já tava estudando, não era uma bagagem que eu vinha trazendo ao longo da minha vida, né? Sim. E aí, também, paralelo a isso, né? Eu tenho um projeto no Instituto Lingue que nós estamos retomando agora, que se chama Escola de Paz, que a ideia, bem como tu falou, de casamento, de filho, assim, a gente se prepara tanto pra nossa carreira profissional, e quando chega a hora de a gente ter filhos, a gente acha que vai vir organicamente, do além. Sim, ninguém nos ensina, né? A ser mãe, a ser pai, ninguém ensina a ser marido, esposa. A gente vai aprendendo. Extinto biológico, de anos, principalmente da maternidade, né? Sim. A gente, somos… Mas tem tanta pesquisa, tem tanta, assim… Leitura, por exemplo, né? É. Leitura é uma das coisas mais comprovadas que tu lê pra uma criança, tu aumenta a renda dela no futuro. Porque quanto mais vocabulário ela tiver, mais ela capta da vivência dela ao redor. Exatamente. Porque a gente capta o que a gente consegue decifrar e o nosso cérebro se organiza assim. Então, uma criança com mais vocabulário, ela tem uma experiência muito mais rica em tudo que ela tá vivendo, né? Sim, comprovado cientificamente. Comprovado. E o Celso Gutenfrey, que é um psicanalista gaúcho que escreve pra crianças, ele fez um trabalho com presídios e ele disse eu nunca conheci um presidiário que a mãe lia pra ele ou o pai. Então, assim, o quanto que isso pra mim é uma bandeira minha, né? A leitura em casa, a diminuição do tempo de telo, o aumento do tempo de leitura, eu acho que é muito, muito, muito importante, né? Sim. E aí nasceu a ideia e nesse tempo também o Pireco tava participando da escola de pais. O Pireco foi meu colega de faculdade. Ah, é? É. O Pireco é maravilhoso. Então, o Pireco tava voltando da China e ele queria fazer uma coisa com criança e eu disse Pireco, tá aqui um… O Pireco, pra quem não sabe, é ilustrador. Ele que ilustrou os livros. Não sei se todos… Três dos livros são deles. É, Crianças Virtuosas. Foi ele que ilustrou. Daí, até o Crianças Virtuosas, quando eu cheguei pra ele, o Pireco tinha acabado de ter a Malu, que é a filha dele. Eu disse, Pireco, eu quero fazer um livro que a criança sinta que é dela. E aí ele fez todo o projeto gráfico usando lápis de cores, de cera, canetinha, colagem. E os desenhos da capa foram todos feitos pelas crianças da Vila dos Papeleiros. Ah, que legal. Os desenhos de dentro parecem que foram feitos por uma criança, mas foram feitos pelo Pireco. É uns rabiscos. Mas os desenhos da capa foram feitos pelas crianças da loteamento Santa Terezinha, antiga Vila dos Papeleiros, em que a gente foi lá, leu o livro pra eles e as crianças desenharam o que elas estavam sentindo. Que legal. E esse livro agora eu adaptei pro inglês. Ele tá pronto em inglês. Vai ser Happier Kids from A to Z. Ah, que legal. E eu fiz um trabalho junto com um professor de Harvard chamado Tal Ben-Shahar, que é um professor da cadeira mais assistida da história de Harvard, que é de felicidade. E agora estamos vendo como é que é os trames de publicação, mas o meu sonho seria que crianças americanas desenhassem pra ela o que fazem elas felizes pra ser os desenhos de capa. Ah, que bacana. E aí eu quero ir pra todos os idiomas que estiverem, né? Sim, porque é uma coisa universal, né? Perfeito. A criança virtuosa, ela é virtuosa no Brasil, nos Estados Unidos, na Holanda, no Japão, na China, em qualquer lugar. Esse, na verdade, o meu sonho, né? Sonhar pequeno, grande, seria fazer um trabalho. Dar o mesmo trabalho. Seria fazer um trabalho. Um sonho grande, né? Exatamente. Junto com a Unesco, que eu adoraria ter meus livros do Criança Virtuosa nos seis idiomas oficiais da Unesco e convidar um pensador. Já falou com a Marlova? Já. Já, já fiz três reuniões com a Marlova até. Eu preciso trabalhar em algumas coisas. mas a ideia, a Marlova adorou, seria buscar personalidades intelectuais de cada país e trabalhar junto com uma mãe de A a Z o que a gente ensina nos seis idiomas oficiais. E aí, o meu sonho seria fazer um documentário porque é isso que nos faz humano. Provavelmente, todas as culturas vão dizer que querem ensinar amor próprio, coragem, bondade, determinação, Eu ia te perguntar, fala pra nós quais são as virtudes. O que é uma criança virtuosa? Quais são essas virtudes que o livro traz? Ela traz uma virtude pra cada letra do alfabeto, como eu citei algumas, generosidade, bondade, natureza, tolerância, paz, verdade. Mas, na verdade, eu fiz um podcast com o Rabino Presman, com a Diana Corso e com o Jânio Alves, que é o diretor do Calais Israelita que sucedeu a Mônica. O que é as virtudes? Qual é a origem das virtudes? E as virtudes, a gente nasce com algumas predisposições genéticas pra certas virtudes que são mais fáceis pra gente explorar. Mas a maioria são ensinadas, né? A maioria a gente aprende pelo meio que a gente vive, pela família, professores. Viver num meio virtuoso nos ajuda a reforçar as virtudes. E o oposto das virtudes são os vícios, né? Quanto mais virtude tu fizer, mais virtuoso tu ficará. Quanto mais vícios tu tiver, mais vicioso tu ficará. E nada impede que um vicioso vire virtuoso e que um virtuoso vire vicioso, né? Por isso a importância de criar bons hábitos. E daí nasce a ideia dos meus outros livros, né? Então, depois eu escrevi A Vida Nesse Minutinho. Eu tenho aqui, vou pegar aqui pra mostrar. Que é um livro que fala da importância do agora, né? Muito focado nessa questão do... A Vida Nesse Minutinho. Muito focado nessa questão do Mindfulness, né? Ele começa com o exercício de respiração que nos traz de volta pro agora. E depois lembrar que só leva um minutinho e na verdade podia ser até um segundinho. Até um segundinho pra falar. Por favor. Obrigada. Eu te amo. Dá um abraço apertado. Dá um sorriso pras pessoas. Pra dizer bom dia. Pra escutar com atenção. É. Né? Então, assim, às vezes a gente se esquece. Pra pedir desculpas. Pra pedir desculpas. Então, as coisas mais importantes no nosso dia a dia é só leva um minutinho. E até o calendário que tu começou lendo, né? Do livro de atividades. Ele é um calendário que eu montei pro lançamento dos minutinhos. São várias coisas que a ideia é fazer um calendário de um mês, né? Sim. Que as famílias ou as escolas tenham de coisas que só levam um minutinho e que vai deixar tua vida muito mais feliz e um sentimento de bem-estar muito maior. Sim. E eu acho que isso, assim, é o meu propósito hoje do Crianças Virtuosas, né? Ele começou com um livro. Hoje ele é uma empresa, o Crianças Virtuosas. Eu não sei direito ainda se eu sou uma editora porque eu dou treinamentos, eu dou palestras. Eu acho que é um movimento, né? De trabalhar e trazer pra sociedade partindo das crianças, né? a importância do ensino de uma vida de felicidade e bem-estar. Eu acho que a gente esqueceu disso. Eu acho que isso já era uma... A gente já vinha vendo isso antes da pandemia, um alerta em relação à saúde emocional. E hoje, alerta vermelho. Sim, muitas crianças com ansiedade, depressão, déficit de atenção. Hiperatividade. E pais também, né? Tomando remédio pra dormir. Dormir, pra dormir, pra acordar. Pra acordar, pra trabalhar, pra estudar. Então, eu acho assim, a gente precisa repensar os nossos hábitos como sociedade, né? E pra pautar e dar o exemplo pros nossos filhos e fomentar isso, né? E hoje as escolas são muito parceiros nesse sentido, né? Porque o Brasil... Pois é, o teu trabalho, ele tem sido mais com escolas ou direto com pais, como na escola dos pais? E quem quiser ter acesso ao teu livro, como é que faz? Hoje a venda dele é feita através do Instagram do Crianças Virtuosas, né? A gente faz diretamente. Como é que é o arroba? É Crianças Virtuosas. Botem aqui pra nós arroba Crianças Virtuosas. Isso. Então, a venda a gente faz ali direto. E claro, todos os pais podem comprar, mas a gente tem duas formas que eu tô fazendo de divulgação. Uma é pra escola... Primeiro assim, acho que quando eu trabalhava na Gerdau, tinha um case que era do Tom Schuss. Que era uma empresa de alpargatas na Americana. E que tu comprava uma alpargata e ela doava uma alpargata. E eu me apaixonei, eu entrei em êxtase quando eu lia esse case. E quando eu tava corrigindo o livro de atividades, eu disse, meu Deus, esse livro de atividade tá maravilhoso. Toda criança tem que ter esse livro de atividade. Eu disse, vou transformar o Crianças Virtuosas num Tom Schuss. Então, hoje, cada livro do Crianças Virtuosas que se compra, eu dou um livro de atividades. Que legal. A nossa empresa doa. Sim. Sabe que aqui no Elefante é assim também? Desde o ano 1, cada escola que compra o acesso ao Elefante Letrado pode escolher uma escola do mesmo tamanho ou menor pra doar o acesso também. Que legal. É, então. É o mesmo case. É o one for one. É porque é o nosso sangue de doação, de fazer alguma coisa. Perfeito. Então, por exemplo, o mês passado a gente vendeu 137 livros e aí estamos doando 137 livros. E aí é muito legal que eu fiz uma parceria agora pros próximos meses com o Ministério Público, com a Sinara, pras casas de acolhimento. Então, já fizemos uma doação de 76, agora vamos fazer mais. Então, ele é uma mistura de projeto social com livro, mas é tudo nesse grande movimento de levar essa mensagem. Como é que tu vê é porque esse livro ele é incrível. Eu fiquei emocionada de verdade lendo e vendo as possibilidades que a gente pode trabalhar com a criança e que às vezes na correria do dia a dia a gente não se dá conta. E aí quando eu parei pra ler eu fiquei com os olhos cheios d'água porque eu fiquei realmente emocionada porque eu achei muito bacana o livro. Agora eu fico pensando uma criança que não tem mãe e pai tão próximo e que receba esse livro. E de repente ela tá lendo várias coisas que ela gostaria muito que acontecesse na casa dela mas que não é a realidade dela. Como é que tu acha que essa criança se coloca diante desse livro? Não sei se tu já teve alguma experiência Eu vou falar da minha própria experiência. Eu quando eu tinha seis anos meus pais se separaram. Pra mim aquilo foi assim fiquei muito triste eu fiquei assim arrasada e a principal coisa que me deu nem com meu pai e com a minha mãe eu posso contar pra ser feliz então eu vou ter que ser feliz por mim mesma. Me lembro de ter esse sentimento de me sentir triste e dizer assim se eu não posso contar com meu pai e com a minha mãe a fonte da minha tristeza agora é o divórcio dele agora eu tenho que me empoderar e eu acho que então é muito de uma visão de vida e aí eu desde pequenininha fui uma pesquisadora eu pesquisava todas as minhas colegas eu lia livros eu via como é que cada um vivia o que que tava bem o que que não dava ali sabe da vivência então eu acho que às vezes a gente a gente olha uma situação e acha que é ruim e às vezes aquilo dá força pra criança né e uma das coisas também do Crianças Virtuosas que até é um ensinamento judaico é que existem vários tipos de carência né às vezes a gente olha o carente só como uma pessoa desprovida de recursos financeiros mas existe uma carência emocional que às vezes é muito maior e que tu vê em famílias de alto poder aquisitivo sim né então não necessariamente uma criança ter menos poder aquisitivo vai ser tão impactante o mais importante é o núcleo familiar ser bem forte né sim e até isso é uma coisa que dentro das nossas doações eu dou pra escola privada também privada também porque eu vejo a carência no ensino é porque a carência não importa ela tá no rico no pobre no classe média não importa tá em qualquer lugar essa carência emocional mas claro assim se eu for pegar a tua pergunta uma criança até das casas de acolhimento que eu tô doando um eu começo ali a primeira página é desenha sua família nós decidimos que vamos recortar essa parte tirar do livro porque a criança que tá numa casa de acolhimento ela não tem a família ela foi retirada então acho que tem situações extremas né sim mas fazem parte fazem parte da sociedade e tem um livro assim de repente é isso que tu falou de repente tem crianças que tem esse pensamento de bom vou levar isso aqui pra minha vida vou tentar ser assim não tenho isso mas quero tentar desde que ela tenha acho que um afeto de algum adulto referência já ajuda bastante tá e me conta um pouco tem mais um livro aqui cadê o do Baldinho e o meu livro o Baldinho Invisível nos conta um pouco do Baldinho Invisível o Baldinho Invisível é o livro que a Supa ilustrou né dos meus outros três e o Baldinho Invisível eu me inspirei nos livros do The Bucket Fillers que é Os Enchedores de Potinho que é uma que tem diversos livros desses americanos que na verdade eles dizem que todos nós temos baldinhos baldinhos invisíveis que se a gente faz coisas boas se a gente pratica as virtudes vamos supor assim eles ficam cheios se a gente não pratica eles ficam vazios quando eles estão cheios a gente se sente feliz quando eles estão vazios a gente se sente triste e daí no enredo da história tem um menino que quer tirar a areia do baldinho do outro ele vê que o outro tá feliz porque o pai foi pescar com o pai e ele diz ninguém tá interessado em pescaria ninguém quer falar contigo e aí ele vai pra casa e diz pra mãe o que que aconteceu e a mãe diz ele deve estar com o baldinho dele vazio ele como assim mamãe quando as pessoas estão tristes ou estão decepcionadas ou estão muito no vício e não nas virtudes elas acham que tirando a areia do baldinho de quem tá feliz elas vão encher o dela só que não é assim só que isso não acontece aí a gente vai ter dois baldinhos vazios o milagre é só o contrário quando tu ajuda alguém aí enche aí enche o teu e o dele então essa é a história do bucket fillers né de que a gente enche nossos patinhos através dos nossos gestos de amor empatia cuidado virtuosos com os próximos que legal muito bacana e me conta um pouco da escola de pais a escola de pais surgiu em 2017 que eu e a Marina né eu e Marina fomos colegas de colégio a gente levou pro Instituto Lindo a Marina Sirots que grande amiga nossa super querida voluntária uma das voluntárias pela vida que também tá sempre fazendo projeto voluntário é a Marina é um furacão é e a gente levou esse projeto ali pro Instituto Lindo e o Instituto Lindo abraçou de braços né adorou o projeto então esse é um projeto do Lindo eu e a Marina somos curadoras do projeto impulsionadoras do projeto e a nossa ideia é ser um fronteiras do pensamento pra primeira pra infância então é trazer os maiores especialistas em infância do Brasil né pra palestrar aqui em Porto Alegre no Instituto Lindo e falando com o objetivo de ensinar os pais basicamente ensinar a ser pai e mãe é ensinar trazer as referências trazer o que tem de pesquisa trazer profissionais ensinar no melhor sentido né ajudar auxiliar contribuir para essa tarefa maravilhosa e tão difícil que é a maternidade paternidade né que legal e como é que tu trabalha esse crianças virtuosas com os teus filhos esse livro de atividades por exemplo tu faz isso com teus filhos como é que é o dia a dia na tua casa levando em consideração todos esses pontos maravilhosos das crianças virtuosas de Ásia sabe que isso é um desafio né eu nunca me esqueci quando eu tinha escola de pais uma vez eu tava no parcão e eu sou uma mãe bem mais livre assim eu deixo subir em árvore eles mexem meus filhos uma época até pescavam com a mão no ladrinho do parcão porque eu moro ali no lado do parcão e uma vez eu tava ali brincando no parcão e o leão do meu do meio que é mais agitado pegou um pau e tava assim e aí a mãe de um gurizinho lá disse assim mas tu não vai tirar o pau do teu filho ele vai machucar o meu filho e daí eu olhei pra Lu que trabalha comigo e disse tomara que ela não saiba que eu sou da escola de pais tipo assim deixa então porque tem muita aquela coisa e vou te dizer assim no segundo semestre eu vou lançar um livro pra pais que o nome é Famílias Virtuosas e ali eu porque eu escrevi os livros do coração e daí quando surgiu essa oportunidade de adaptar o Crianças Virtuosas pro inglês com um cara do tamanho do tal Ben Chahar eu disse assim meu Deus eu preciso estudar e aí eu fui estudar psicologia positiva essa ciência que estuda o bem-estar e a felicidade fiz diversos cursos online quem tá nos assistindo e fala inglês gente, Yale tem Berkeley tem a Universidade de Abelhivana tem é tudo gratuito é espetacular tem que fazer que legal no Brasil tu tem que pagar né mas nos Estados Unidos eles tem os cursos gratuitos e se tu quiser o diploma tu paga uma taxa e tu ganha o diploma mas se tu não quiser o conteúdo tá lá disponível então eu acho isso bárbaro então assim quando eu terminei de escrever o Famílias Virtuosas eu fechei e eu disse assim meu Deus eu não vou publicar porque começar a dar uma responsabilidade em relação a tua atitude em relação aos teus filhos né e também ali eu abro um pouco da minha dinâmica familiar porque eu fui lendo pesquisando essas coisas de natureza de refeições em famílias de rituais pra dormir de leitura e fui aplicando né e hoje tem todo esse lado da exposição da exposição e do tá escrevendo uma coisa e praticando outra exato exato e filhos né como toda mãe sabe eu sou mãe de três meninos eles são uma construção é como eu eu sou mãe de três e o meu pequeno eu aquelas coincidências da vida eu trabalho com leitura o Elefante Letrado é uma plataforma de leitura e o meu filho tem dislexia e ler pra ele é um problema então é aquelas coisas e aí eu vou falar bom tem que ler 20 minutos por dia bom mas e na tua casa ler 20 minutos por dia nem sempre mas é a vida são os desafios que a gente tem são os desafios mas eu tenho assim uma coisa então hoje isso já eu terminei o Famílias Virtuosas já faz um ano o texto porque daí eu gosto o Pireco tá ilustrando então cada capítulo vai ter uma ilustração bem linda eu gosto muito de arte eu tava ontem até eu fui num num show de jazz que tava o Luciano Leães e a Luana Pacheco que eles que escrevem as minhas músicas que todos os meus livros tem músicas e eu disse pra eles será que eu vou fazer música pro livro de pais não deixo só pros crianças porque todos os meus livros tem música eu gosto eu acho que a música é um atalho pro coração ela também é uma forma de tu memorizar conteúdos sim e como é que a gente faz pra ouvir a música do livro como é que tem as notas no livro os livros tem toda a partitura eles tem um QR Code que joga pro YouTube e elas estão disponíveis no Spotify ah que bárbaro eu tenho um canal no YouTube quer deixar o canal do YouTube pode falar crianças virtuosas tudo crianças virtuosas tudo crianças virtuosas e no Spotify também eu tenho um canal crianças virtuosas que tem as músicas lá também ah que legal mas hoje eu já tô um pouco mais tranquila em relação a isso dos meus filhos por exemplo assim eu sou uma pessoa que rezo de manhã todo dia com meus filhos desde pequeno as vezes o meu pequenininho agora teve uma época que ele odiava rezar e ele dizia não, não, não agora ele tá numa fase faz umas duas semanas que ele tá aceitando aceitando que as vezes a gente se esquece também ele diz tanto não então assim eu tenho isso que eu rezo com eles aí a gente diz algumas frases eu tenho essa coisa da religião que é um suporte bem grande toda semana eu ensino a parte que a gente tá lendo e sempre vem ensinamentos assim de cuidado com o mundo né de aprimoramento interno sim é engraçado essa coisa de rezar porque eles não querem falam que não gostam mas depois cobram eu em casa rezava todos os dias de noite com os meus filhos e o pequeno não queria ou dizia primeiro a gente rezava e depois cada um agradecia por alguma coisa que sei lá que vinha na cabeça então as vezes eu tinha que ser a primeira eles iam depois e aí o pequeno dizia tudo que todo mundo falou eu agradeço as mesmas coisas tudo que todo mundo falou e aí sei lá passou uma semana duas e a gente não rezou teve festa teve não sei o que e aí ele mãe a gente não vai mais rezar mas quem é que nunca queria rezar agora está vindo perguntar se a gente vai então a gente vai acostumando a criança com aquilo mesmo que ela não queira num momento ou que fique naquela coisa folclórica de dizer que não quer mas no fundo as crianças dão valor e se sentem seguras exato até os rituais acabei de comprar um livro sobre a morte dos rituais que a nossa sociedade está sem rituais não está valorizando mas esses rituais de leitura de reza eles são muito importantes e eles dão essa segurança para os filhos lá em casa antes de dormir eu sempre pergunto qual foi a melhor e a pior coisa do dia aí cada um diz e a gente também faz aquela meditação de bondade amorosa que é muito legal de desejar coisas boas começa para tua família e aí expande para o porteiro para quem a gente encontrou na pracinha para a professora e daí cada um vai dizendo o nome de alguém até deseja para o mundo inteiro alegria a paz eu pratico dessa forma até eu vou ser bem sincera que os meus livros eu leio uma vez mas eu não fico assim obsessiva neles claro, lógico ontem eu estava ontem não outro dia semana passada eu estava falando com um autor que veio aqui ele disse não eu escrevo meus livros e acabou nunca mais eu olho não leio mais deu, terminei está terminado não vou ler de novo mas claro que é diferente aqui a gente está falando de virtudes e coisas do dia a dia é diferente de uma obra e eu gosto muito de ir nas escolas eu faço esse trabalho com escolas porque no fim eu digo assim eu sou uma executiva de formação então para mim o B2B que é business to business é mais fácil que o B2C que é business to consumer então assim trabalhar com uma escola se uma escola fecha a adoção ali tem 70 livros faz a dinâmica agora eu estou fazendo para o lançamento do Baldinho um trabalho bem legal com empresas então assim as empresas que comprarem 50 livros do Baldinho elas podem ou doar ou usar para público interno eu aplico um workshop da felicidade que é toda essa ciência por trás do livro através de dinâmicas e fico assim nota 10 é um workshop de duas horas bom, já quero comprar 50 aqui no Elefante para fazer para ter equipe sexta eu vou fazer para a equipe do Linga que legal é muito, muito, muito muito legal é show mesmo então isso é uma forma também de levar a mensagem aumentar os multiplicadores porque daí essas pessoas de empresa levam para suas famílias seja filho, sobrinho e pessoas virtuosas a gente pode esperar um pessoas virtuosas depois do Famílias Virtuosas é, pois é até que uma amiga minha que leu o Rascunho ela disse Lua, tu tem que fazer adolescentes virtuosos porque eu acho que o Martin que é o filho dela eu acho que o Martin ia se beneficiar muito de isso e acho que sim na verdade até pode ir pegando os públicos e a idade de cada um e quais são as virtudes naquele momento apesar de que virtude é virtude em qualquer idade exato o Pireco que disse quando terminou ele disse assim é só mudar as ilustrações ou a gente botar um pouco mais adulto que vale para todas as idades que vale para todo mundo é um ensinamento para todo mundo bom, eu acho que a gente está no nosso tempo tu quer deixar algum recado para quem está nos assistindo quer deixar alguma mensagem sim, eu quero dizer assim que eu acredito que todos nós temos o potencial dentro do nosso universo seja grande como um país ou menor como a nossa família de ser uma presença transformadora e que ninguém tem que achar que seu espaço é pequeno todos nós podemos fazer diferenças e se tiverem filhos ou se querem conhecer mais o trabalho tem muito material gratuito no meu site que é www.crianzesvirtuosas.com.br tem jogos esse calendário que a Sheila leu no início ele está disponível para free download entrar lá e imprimir pode imprimir na impressora de casa e tentar trazer essas dinâmicas para o dia a dia tentar se aprimorar porque no fim quando a gente fala de bem estar e felicidade às vezes eu digo ela é muito mais simples e muito mais barato do que a gente imagina mas é a gente priorizar as coisas que são realmente importantes é muito mais descomplicada do que parece descomplicada e às vezes esse mundo das redes sociais eles acham assim até o próprio tema da felicidade que é uma palavra que às vezes eu não quero me conectar porque eu acho que tem uma felicidade tóxica mas eu acho que a felicidade está muito ligada a esse sentimento de bem estar de olhar para a nossa vida e dizer eu gosto de viver a minha vida eu gosto do que eu faço das pessoas que eu estou junto eu acho que a gente tem que investir nisso que isso é a coisa mais importante então para quem assistiu o nosso podcast e assistiu sobre crianças virtuosas cada um tem que fazer a sua parte e a gente precisa muito do apoio do trabalho de todos e vamos todos se juntar nesse círculo virtuoso conto com vocês boa, perfeito bom, e para você que nos assistiu muito obrigada espero que você seja uma pessoa virtuosa é um trabalho diário é um trabalho diário se assistiu até aqui curte, comenta, compartilha muito obrigada e até a próxima este foi mais um Letrando o podcast do Elefante Letrado com apresentação de Sheila Vontobel lºC música e música música Legenda Adriana Zanotto